E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque é clima de carnaval aqui na minha cidade e hoje eu vou causar, isso mesmo rapaziada, hoje eu vou causar e vai ser de corveteira, mano Mano, o corvete é um sonho que eu tenho desde criança em conquistar E hoje, aos 27 anos, eu conquistei esse carro, mano, eu trabalhei muito Eu nunca desisti, galera, nunca desisti, mesmo achando que era impossível, um dia eu vi a possibilidade E é isso que eu quero passar aqui pra vocês hoje, que se você tem um sonho, não importa o que seja Não esquece do seu sonho, lembra dele, todo dia vai atrás, estuda bastante pra ter um cargo bom na sua empresa Trabalha bastante pra você ser promovido, pra você começar a ganhar mais E estuda mais um pouco, porque disso você não vai escapar, a gente tem que estudar Mesmo eu, que tô aqui no YouTube, tenho que estudar, isso mesmo, mano Eu que tô aqui no YouTube, tenho que estudar Então, essa é a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês aqui, antes da gente sair Dá uma aquela causadinha, porque, mano, é um sonho entrar nessa nave, é um sonho, tá ligado? Eu chego aqui, abro aqui, dá um botão, tá? É isso aqui por dentro, mano, vamos ligar pra vocês ouvir o ronco, né? Olha isso, tio Leche Maria Mano, deixa o carro dar uma esquentadinha Vai vendo E hoje tá rolando carnaval na minha cidade, tá ligado? Tanto na cidade de vocês, quanto na minha Eu quero dar uma volta com o Corvette, mano Rolê noturno agora, elas são aqui, ó 10h38 e eu não vou ficar em casa hoje, mano Eu tô afim de dar uma volta, eu tô afim de dar um rolê Eu não ia nem gravar esse vídeo, mas eu pensei Falei, mano, eu vou causar, eu vou zoar Vai aparecer inscrito na rua, querendo dar um salve no vídeo Então, eu vou gravar esse vídeo pra vocês Até porque vocês gostam muito desses rolês noturnos, não é mesmo? Então, moleque, bora lá, Corvetteiro aqui, ó Tá esquentando E vamos acelerar, que hoje, nós vai causar demais Porra, rapaziada, já estamos no rolê aqui, mano Ó, mano, chega, sai, ai, ai Dá vontade de ir pro som alto, mano, pra vocês, mas não pode, mano Vai no Ipona, Copyright Mano, o Alessandro de Corvette com a capota aberta é o melhor, tio É o melhor, porque, mano O ventão que pega, assim, no rosto, tá ligado? Não tem igual, mano O vento que pega no rosto, não tem igual, tá ligado? Não tem igual, esse vento que pega no rosto, sabe? Já mandaram um salve logo dali, mano Isso é tão ruim, enfim Vamos pro rolê noturno, mano Rolê de carnaval, tá ligado? Já estamos daquele jeito, mano, é curtir, né? Aproveitar aí o rolê, se divertir, né, mano? Acho que eu não vou pra nenhuma festa nesse carnaval, rapaziada Não vou pra nenhuma festa, tá ligado? Vou curtir mais suavão mesmo, né, mano? O rolêzinho de Corvette aqui, tá ligado? Negócio mais sossegado, sabe? Sabe? Negócio mais tranquilo Então, isso vai ser meu rolê, mano Vai ser meu rolê hoje E... Não sei por aquele jeito, né? Mano, Londrina, velho Uma cidade que... Mano, movimentada, tá ligado? Só que tem que saber... O pico certo pra ir, né, mano? Gente, eu tô mandando brindos, velho Vamos parar o Corvetão, será? Ele vai parar o Corvetão ou não? Se fosse a XJ, tadinha da XJ, hein? Tadinha da XJ, né, rapaziada? Se fosse a XJ, né? Não tem escape nela Mas aqui os Corvetão tem que escape do original Original do carro, mas nunca mexeu Eu também nem vou mexer, rapaziada Porque, mano Do áudio eu tinha mexido no escape, mano O negócio de cortar o escape lá Acabou derretendo uma mangueirinha do negócio Que não tinha nada a ver com a paçoquita Sabe? Então, mano Eu acho que eu não vou deixar o Corvetão só no cano, não Até porque o ronco de fábrica dele é monstro Né? Cadê o Frux, moleque? Quero achar o Frux Ih, aqui que tava estralando Mano Já sei, hoje vai estar jogando no centro, rapaziada No centro, ele é pra lá que nós vai Pro centro Vamos pro centro Mano, Carnaval Zona Londrina Tá tendo um bloquinho ali, mano Nunca tem, velho Nunca tem, mano E hoje tá tendo Então, vai ser lá que nós vai esticar Eu achei que aqui, ó Ia tá fome agora Mas não tá, não, mano Tá, tá mortinho da silva, velho Mortinho da silva Rapaziada Estamos no meio do centrão de Londrina mesmo Tá ligado? E nessa região aqui, mano Eu sei que tá tendo um bloquinho ali Tá ligado? Não é o Sapucaí Davi do Maracanã Não, se não tem com vocês Que vocês de São Paulo Rio de Janeiro Salvador E por aí vai Tá acostumado, né? Mas é o que a gente tem pra se virar aqui Vocês sabem do jeito que eu sou, mano Eu me viro como eu posso E do jeito que eu posso E do jeito que eu posso É indo ali, ó Dá uma calzadinha Ó, mano Ali E vê o que que não vai encontrar, mano Vê como que tá, tá ligado? Rapaziada O centro de Londrina Tá assim, ó Esse é o centro de Londrina Tava prometendo carnaval aqui no centro E o centro tá assim, ó Ó Passou um carro Pelo menos não tá deserto, né? Tem eu e aquele carro que passou ali E o mano ali Um salve Aí Beleza Isso, valeu Fica ignorado Ignorado Ó, vou fazer o seguinte, mano Vamos ver se encontrou Uma porta da balada Algum bagulho aí Alguma coisa eu encontro Vocês tá ligado? Não é bravo Tô caçando esse rolê do carnaval Mas não vai acabar indo pra porta da balada mesmo Uma bateria de uma câmera Que já morreu De tanto que eu fiquei rodando Atrás do rolê Já morreu a bateria da câmera E... Usaram a porta da balada, moleque As nossas duas armas aqui, ó Estou por uma da mão Eita peca A porta da balada tá lotada A peca da balada tá lotada, moleque Vou passar ouvindo um som, mano Eu sempre passo acelerando E hoje eu vou passar ouvindo um som Essa nova aqui do DJ Don't voa Tomara que não dê copyright Esse demo Me ajuda aí, tá ligado? E... Pra que chegar ali eu ergo, né? Pra que chegar ali eu ergo, tá ligado? Pra que chegar ali eu ergo Porque senão o negócio vai dar copyright or songs Copyright or songs Vamos ver Vai dar uma causadinha de leve aqui, rapaz Cê é doido, cachoeira Cê é doido, cachorro, hein? Uh... Esticadinha de levando Passou causando, hein? Passou causando não, rapaziada? Deixa eu anotar aqui, 0 a 10 Vamos fazer o seguinte, mano Amanhã eu vou continuar esse rolê Porque eu vou encontrar o rolê pesado de carnaval Anota, anota Porque se a gente não encontrar esse rolê de carnaval E o rolê não vai ter se concluído com sucesso Mas nem aqui nem a pau, tá ligado? Então eu vou chegar no fluxo, mano Eu vou encontrar o fluxo E não vai chegar de corvetão, mano Cês vão ver Chegamos Mano, dia passou Falei pra vocês que o bambu ia ficar louco, né? Falei que ia chegar no fluxo Aí ali, ó Pega ali pra vocês verem Mano Vai achar, vai achar Rapaziada ali, né? Nossa, mano Que tal Tá o fluxo, viu? Tá o fluxo ali, Blank Tá o fluxo, mano Tá o fluxo Nossa Ei Nossa senhora Mano O bagulho aqui tá doido, mano Falei pra vocês, rapaziada Que eu ia achar o fluxozinho, mano Do carnaval, mano E causar Eu queria mesmo aqui, mano Era pegar e acabar entrando ali, tá ligado? De uno Mano, tocar o som ali, tá ligado? Já pensou? Que loucura que ia ser, mano Tocar o som zero do uno ali Vixe, esquece, mano Olha aí Olha aí, rapaziada Olha isso, mano Vixe, Maria O que vocês tem a dizer Tá estralando ou não tá? Tá estralando ou não tá? Tá estralando ou não tá? Moça, moça Uuuuuh O negócio aqui tá, 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 tá Você é doido, filho, ó E aí? Beleza? Sim, filho Mano 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 Salve, Mike E aí? É nóis Beleza? Tamo junto, moleque Tamo junto Rapaz do céu Fala aí, rapaziada Esse Corvetão Que tá causando aqui ou não Mano Calzante, hein Calzante Aqui, né Calzante Aqui É uma macera, enfim Você tá doido, mano Você tá doido, mano Faz o seguinte Vou dar outra volta por aqui Vou dar outra volta aqui Eu sei que vocês Vocês curtiu aqui a passadinha, né Então vou passar por aqui, mano Porque eu tenho que subir pra lá Vou passar pro outro lado, tá ligado? Vou tentar passar na alta rola Então a rola que Virou ali, mano Que pelo jeito ali Vai ser da hora pra nós ver O movimento, tá ligado? Ai, ai É causando, hein, mano Causando Carnaval, mano Tá muito lotado ali Vai ali, ó Pra vocês terem ideia, mano Tante gente, mano Gente pra caramba, moleque Trânsitozinho aqui, ó Não tem nem como, né, mano Trânsitozinho aqui, tá Tá feroz Ó Oxi, mano A graveteira passa como? A graveteira passa, mano Causando aqui, velho Causando Vou baixar a câmera assim aqui, ó Não, vai levar uma multa ali E aí Rapaziada, carinhosa, né, mano Rapaziada Mano, tô louco Fazer o quê? Entrar com o Uno lá no meio, rapaziada O que vocês acham? Entrar de Uno lá no meio, mano Lá no meio Entrar de Uno Entrar de Uno ali no meio é causar, hein É causar Entrar com o Uno ali, mano É estouro Tem os carros ali, mano Se você sentir bater 100 mil likes Não precisa nem bater 100 mil likes Porque eu vou tentar fazer 100 metros de likes Tentar fazer isso porque eu tô com vontade Porque, mano, vai dar pra tirar uma onda se fazer isso, hein Vai dar pra tirar uma onda, hein Vai tirar uma onda mesmo Mas é a das motos já deu um acelheiro Da hora, hein, mano Faz tempo que a gente não cola num fluxozinho assim, hein Faz tempo Aqui também não tem, né, mano Na cidade agora o carnavalzão Carnavalzão, bagulho, tá bom É doido, hein Ah, é assim, meu irmão É assim, meu irmão É assim, meu irmão Céu, moleque Mano, o negócio aqui tá um toplus, hein, mano O negócio aqui tá fumegando, doidinha E aqui, meu irmão Olha a entradinha aqui, mano Essa entrada não dá pra entrar Tá com a mão, abre, certo Será? 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 Oi, meu irmão Ô! Ai! Para, mano Eu vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá Mano, vou fazer o seguinte Vou lá em casa E eu vou tentar pegar o Uno Eu quero que vocês deixem nos comentários aí O que vocês acharam dessa casadinha, mano Valeu a pena eu ter esperado aí A noite passar, tá ligado? Porque Vocês viram que, mano Ontem O negócio tava fraco, tá ligado? Mas é hoje, filho O bagulho tá louco O bagulho tá louco Então, mano Vamos deixar aí o likeão no vídeo Se é novo Se inscreve aqui no canal Se inscreve aí Tem vídeo todo dia Meio dia Seis horas da tarde E também Não esquece de me seguir Lá no Instagram Que é Mike Moraes Bom, por hoje É só eu indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E foi Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho